Agradecer ao Mercado Santa Cruz que mandou os pães. Tá aqui, ó, o pessoal tudo se alimentando, ó. Obrigado. Realmente por hoje, ninguém vai dormir com fome. Se alimentando, ó. Comendo direito, hein. Obrigado aí pra todo mundo que mandou os pães. Todo mundo comendo, se alimentando. Eu já vou pra próxima rodada. Pra todo mundo voltar daqui a pouco pra casa alimentado, viu? Você tá acabando de fome. Parece a creche da mamãe, Joutinho. Desceu ontem à noite, não era com o que eu mostro. Teve um exercício na minha barriga. O pessoal tá comendo, né? Aí eu peguei e fiquei dizendo Mãe, mãe, tô sendo dói na minha barriga de cólica. Aí a mãe dormiu e não escutou. Quando eu não tô me medindo, eu dormi não. Aí quando eu me acordei, eu me acordei toda melada. Então, assim, ontem à noite. Nossa! Aí eu vou me levar toda melada. Me lavei e eu cheguei no salão. Que isso, mano. Tiago, tá arrastando a câmera. Mas agora já tá tudo ok, né? Tá. Eu vou ver a venta da hoje, Tiago. Fica quieta! O Jovem está acabando, o cara absorvente aqui. É o auge da integridade. É o primeiro a queda. Tiago, você ficou... A venta da hoje, né, moleque? Olha, olha. Eita! Tiago, é brincadeira com o Maxwell, Tiago. Você vai coisar a minha cabeça, você vai coisar, eu vou dar o novo. Que brincadeira. Tiago, brincadeira com o Maxwell. Eita, eita. Maxwell, você tá com o pão na mão, Maxwell. Ei, não joga o pão, não. Sente. Olha. Que agrada, que agrada o pão, viu? Como se amostra. Mãe, eu quero que eu não me enxergue. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vai. Tá com o sangue entra, rapaz. Tiago. Tiago. Vai pegar o pão. Vai pegar o pão que você jogou. Ei, Godzinha. Ei, tá. Vai. Sente, Maxwell, vai. Vai comer a sopa. Vai comer a sopa. Vai. Vai dar um enfarte aqui pra ali, menino. Pega o pão. Já era. Bota a sopa pra comer, se alimenta, se orienta. Homem, vai o desse, rapaz, com safadeza. Não vai ajudar o meu corpo pra comer o pão. Vai dar um prato pra deixar de barro, não. Rascou. Fique quieta, moleque. Luiz sempre feia, né, gente? E você é linda com plástica. Ai, não venha, não, viu? E sempre feia, né, gente? Olha o jeito. Você é linda, você é linda, hein? Quem é você? Pega o pão. Eu te burro malvado. Vai formar na festa, meu. Como é seu pão? É, é. Galera. Ô, mano. Ô, mano. Ô, mano. Ô, que é? Ô, mano. Vai fugir ela, viu, Tiago? Deixa ela quieta, tá? Na dona redonda. Olha. Vai se meter. Ela vai lá com o Tiago, né? Com você. É daí, sempre, filha. Tiago. Ô, você vai sair ou ele tira, viu? Sai. Tá pedindo pra apanhar. Sai. Eu não digo nada. Deixa Maxwell quieto. Não pode aguardar hoje. Vá, pô. Fizem um momento. Vai falar, vai falar, viu? Você me deu pão. Eita. Me deu pão. Você vai deixar, Maxwell? Bora, bora. Ih, dá pra manter. Os guaxinim tão tudo me atacando, Maxwell. O que que quer? Você é um homem desse, grandão. Gente, 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 não. Vai se tala, essa mulher. Para de falar com ele, boca cheia. Ele levou o pão, ele levou o pão. Engula. Ela tá comendo de gassan, já comeu o pão. Passou a fome, gassan. Só feche a boca pra falar mais que o primeiro. Viu? Falando de boca cheia. Olha. Vixe, mas você não entendeu que é comigo mesmo, hein? Maxwell, sento. Maxwell, ó. Que brincadeira do... Levo. E fala pra caralho, meu irmão. Não põe na boca, não. Vai daí. Passou do Rússia, quartel ali, ó. Vai dormir. A casa é minha, vaca. Mas eu sou convidado. Primeiro é embora, se você... Eu sou dando igual, viu? Porque eu já tô aqui desde a primeira temporada. Velho dia. Cadê essa se acha, viu? Como é que pode, né? Me procura. Até que você que manda mensagem. Venha. Miga, pior que foi eu, tá vendo? Eu não tenho vergonha na cara, né, Fabiano? Vamos, vamos. Eu não tenho vergonha na cara, né? É bacana. Eu tava sumida. Se não sou eu, a alegria na casa não tem. Ei. Liga aí, Galego. Vem pra arrombar. Eu discordo. Vá, Galego. Boa. Como é, Galego? Eu discordo. Boa. Fala que você falou dela ontem, cara. Fala. Ela parecia uma pulga perto da Yarla, né? E o Zé? É, que não é? Eu tenho... Porque você queria estar no meu lugar, né? Ah, porque ele ficou a pente toda do lado da Yarla. Eita verdade. Ele queimou o seu filme total, brother. Não queimei, não. Ele ficou colado na menina mesmo. Ficou empatando o tempo inteiro. É porque ela me chamou pra me estar com ela e eu tava. Fico nessa com ela. Chama a Gilzona. Chama a Gilzona pra contar. A cara não pode fazer nada, você não tem atitude, hein? Ei, mas faltou atitude mesmo. Por que você não chegou nela na Yarla e chamou ela pra conversar? Oi, eu... Esse aqui deixava? Cara, aí você... Ei, desde a escola, ele tava foda. É ou não é? Fabinho, Fabinho, você lembra? Tomava os matos de todo mundo. Quando não há jeito, exatamente. Meu amigo não muda a nós, não é? Mentira, eu nunca fiz isso, não. Eu não pensava a cabeça. E eu sem entender, porque ele tava colado nas meninas. Ele nem pega e sai de cima. Ela me chamou. Ela me chamou. Olha. Pergunta a ela. Eita, Luiz, não muda a nós, velho. Olha. Desde a época da galera lá da Joana, da Rayana, é desse jeito aí. Não, meu filho, eu desço. Eu desço, meu amigo. Ele disse que tá ajeitando a menina com o cara, mas ele tá... Sempre queimou o fio. Sempre foi assim. Lá vem aí, ó. Foi, eu tava dançando com ele, ele não gostou, não. Tirou. Deixa eu dizer, você não me chamou pra ficar com você o tempo todo lá, não foi? Foi, tô vendo. Tá vendo? Ontem à noite, na festa toda. Sim. Pra tá com a... Sempre. Todo momento. Tá vendo? Sim. Todo momento. Sim, até não dançar com outras pessoas. Ele faz a cabeça das meninas, velho. Ele entra na mente, velho. Pra não dançar com outras pessoas. E é no banheiro. Ah, entendi, porque ele lutou com ele ao lado, né? Não, que eu saia também, tem uma hora que eu saia. Sim, não sei. Não, ele acha que ele tá com a vida, porque... Ei, 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 ei. Não, mas só porque eu acho que é a Yarla que ficou dando perdido no galeiro. E aí usou... Agora eu catei a gíria. Aí só vai pra mim. Só vai pra quem? Agora o problema, não, não. Ela deu perdido. E aí ela admitiu, eu cheguei pra ela. Amigo? Não, vamos falar. Nada. Aí ela admitiu, ei, vem cá, vem. Vá, diga. Não, termine de... Esse amigo, se eu ficar muito bêbado, eu fico no meu pé, se ele chegar pra mim, me abraço e tal. Tá vendo? É, Galego. É, Galego. Ela não que mandou, não foi eu que tava no pé dela não, pra atrapalhar não. Aí eu já cheguei pra mim e disse, também que parecia uma pulga, né? Ou assim... Ela galei uma pulga. Uma pulga. E parece mesmo, olha os dedos da pulga. E você, ei? Parece um pão. Você apoiou a batatinha. Pão. Bola. É, é, parece. Qualquer semelhança é mera coincidência, sério. Olha, olha... Tiago tá pra mesa, hein, Luiz? É, eu deixei ele. Dois porque eu dou dinheiro na organização. Tá? E o Galego ficou agoniado, achando que você... Caralho. Você tava pra mim. Fala pra mim. Climão da porra ficou, né, gente? Nossa, eu tô com o filho dele, né? O pai, o pai, o pai, mas às vezes eu sinto falta de atitude mesmo, digo... É... Porque às vezes... Atitude com quem, filha? Com você? Nossa, olha a sua bola, meu irmão. Você é sério, né? Não pode ter atitude, mas tem incenso, né? Aí, agora aí eu me mando... Ô, filha. Ô, filha. Nossa, eu tô com a sua bola, meu irmão. Entendo os rapazes, filhota. Ei, mas ontem foi difícil, eu dava fugindo. Mas, velho, por que você fugiu se você tá de boinha solteira? Eles ficaram vários me puxando. Eu não vi isso, cara. Pra que esse negócio chato? Eu não vi isso, não. Eu não vou falar que ele foi ficar disputando. Eu fui no banheiro e deixei de me puxando. Caralho. Eu bebo do banheiro e deixei de me puxando. A ponto de se machucar, não é? Mas você também... E qual foi que ele não conseguiu o beijo no final? Por que é que faltou nele? Eu não sei, irmão. Não rolou, cara. Caralho. Que o ex? Vai rolar hoje. Agora, então? Caralho. Não rolou. Querem vir agora ou depois? Não. Matou ele. Quando você meteu, não rolou. Matou o homem. Caralho. Mas ontem não chegou a rolar nada, nada? Nada. Caralho. Ele chegou até pra mim dizendo que ficou com medo. Eu pensei que tinha rolado alguma coisa. Eu achei que tinha rolado alguma coisa. Eu também. Eu até perguntei a ela hoje. Não rolou nada? Eu também que não. Não rolou nada. Eu sou o Santinha, gente. Vocês pensam que eu sou vagaceira, mas eu não sou. A gente vê. Ei, galera, que tá sem graça, sem graça. Conheço. É, pra fazer o que, né? Matou. É isso. Tá puto por dentro. Puto por dentro. É isso. Tipo assim, puto. Foi isso. Olha, vocês estão captando agora uma sensação real de Augusto completamente. Mudou até a voz. Mudou até a voz. Olha o clima em volta. Olha. Olha. Caralho, que clima. Mas vai sair música daí. Energia caótica da porra. O coração já tá balançando. Que não sabe o que faz. Agora é esse aqui. O saiu. Ei, mas só ninguém sabe o que quer. Se quer homem ou se quer mulher. Se quer mulher. Então faz o seguinte. Antes da gente começar agora uma coisa muito especial pra nossa irmã Deza. Irmã literalmente. Pega o violão, velho. Quem sabe com uma música você não... Se você não conseguir com uma música, velho, parte pra outra. Mas não. Você pega lá o violão? Vamos pegar. Pega logo. Vamos. Vai logo já. A gente pega você aqui. Tá sem voz, Augusto. Eu tô sem voz. Então vai ficar pra próxima. Ah, não. Agora eu tô achando que a gaga... Aí é filha, filha. É só... Tá. Eu vejo que ela falou falta de atitude. A gaga tá dançando. É, perdeu a voz, não pegou a mulher. E o talento pra botar na mesa não veio. É que eu fiquei cantando no ouvido dela a noite inteira. Mas com o soal alto, Augusto. Soal. O que é isso que tá no quê? Cara, você... Nossa, mano. Ficou cantando pra lá aqui, não. Ei, você cortou mesmo na tora. Oi? Cortou na tora. É porque não faz o ciúme que fica dando em cima, assim, no pé, sabe? Excessivamente, né? Tem que acontecer naturalmente. É, agora que você tá pra fora, daí você sempre foi. Não, meu filho, ela tá dizendo a ela. Aqui na próxima festa, ela vai ficar numa ponta, ficou na lua, tá?